O Gui, o patrão falou assim, essa semana não vou perder negócio alto, mas fazendo realmente aquele estouro pra você de ofertas. Vamos começar com esse aqui, um up. Take 2016, completo, entrada mais parceria de R$ 7,69. Paulinho aprovou, então vamos pra mais um. Esse aqui é um Palio Weekend. Adventure Locker Dual Logic 2010 por R$ 33.900. É uma CRV agora. LX 2008, automática, com bancos de couro, R$ 39.900. Olha a Saveiro Cross, 2014, completona por R$ 39.900. E a molezinha da semana, Paulinho, mandou caprichar nessa aqui, né? Apenas 43 mil quilômetros, é um Ford Ka Flex 2013, entrada e parcelinhas de R$ 4,99. Aqui, ó, o endereço é super fácil Plínio de Castro Prado, R$ 215. O telefone, anota aí, é 3877-1510. E tem o WhatsApp também, porque é alto, mas é estouro. Vem correndo!